Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Hoje é dia 28 de agosto, é quarta-feira, e a igreja celebra um grande santo, Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, que rezamos ontem por ela, né? Ontem era dia de Santa Mônica, hoje o dia de Santo Agostinho. Foi proclamado santo e reconhecido doutor da igreja, em 1292, pelo Papa Bonifácio VIII. Agradecemos a Deus pela vida de Santo Agostinho, porque é uma vida que muito nos inspira. Ele teve muitas dificuldades quando jovem, foi rebelde, mas depois de tanta oração da sua mãe, aconteceu a conversão. Santa Mônica foi fiel até o fim, rezando pelo filho, que se tornou depois Santo Agostinho, rogai por nós. Vamos fazer juntos, então, nosso ato de consagração à Nossa Senhora do Rocio. Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná, Nós vos saudamos, refúgio dos necessitados. Por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou. Dá-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus. Transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro. Consagramos-nos a vós, cheios de confiança. Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo. Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos. Mãe do Divino Orvalho, que cura e salva. Com amor queremos propagar a vossa devoção. Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção. Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, conduzi a nossa vida para o coração de Deus, na ação do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Agora a bênção da água e dos objetos de devoção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção contra toda a doença. Concedei a Deus que, por vossa misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção e artigos religiosos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Teça sobre você, sobre a sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e fique com Deus.